Estava na rua, passeando com o bebê Ouvi uma fofoca e eu curiosa corri para ver E quando eu voltei, meu bebê não encontrei Então dei uma olhada e tinha uma lagra correndo fugindo com o meu bebê Bandida, devolve a minha filha, ela já tava dormindo Isso é meu bebê, eu não acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Bandida, devolve a minha filha, ela já tava dormindo Isso é meu bebê, eu não acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo